Megazord, Belo, por que tiraram o Ivan? Fazia bom trabalho, cara, não sei Não sei, eu também acho que ele fazia um bom trabalho Eu ouvi na internet Falaram que ele era X9, velho O Ivan Andrade Deixa eu falar O Ivan Andrade era repórter da TV Globo Ele é um cara sério Tinha um canal de Youtube Porque depois que ele saiu da Rede Globo É normal esse caminho, né, que as pessoas estão fazendo Abrir um canal de Youtube Vários ex-reportes da Rede Globo fizeram isso Enfim Vou ficar citando aqui um por um, mas vários fizeram isso Então ele abriu um canal de Youtube E aí ele foi chamado pelo Vilaron Pra trabalhar na TV do Corinthians Ele fazia um belo trabalho na TV do Corinthians Um idiota no Twitter Me falou, é, perdeu sua fonte, né Desgraçado, não sei o que Cara, eu nem tinha o telefone do Ivan Eu nunca conversei com o Ivan Andrade Eu tô elogiando ele gratuitamente aqui Porque eu nunca conversei com ele Eu conheço pessoas que São amigos dele, por exemplo Eu trabalho com o Maurício Noriega lá na Rádio Transamérica E o Maurício Noriega trabalhou com ele No Sport TV E o Noriega me falou muito bem dele Mas eu não tenho o telefone dele, cara Pra vocês terem uma ideia Nunca falei com ele O máximo eu o cumprimentei Lá na Zona Mista E aí Ivan, beleza? Só Só Então no X9, velho Ele não sei porque ele caiu Não sei Talvez pra colocar em alguém Que seja filho de conselheiro Vai saber, né? Quem que vai aparecer lá Vai saber quem que vai aparecer lá O filho de conselheiro já tava trabalhando lá Não, mas pra chefiar, né? Pra virar gerente no lugar dele Gil, Dani e Oliveira Será que era o Ivan Andrade o cara que vazava tudo? Tô falando Porque é estranho essa saída dele Porque eu nunca vi um clube pra vazar tanta coisa Cara Quem vaza não é esses caras Quem vaza é dirigente Quem vaza é diretor Quem vaza é auxiliar do diretor Quem vaza é auxiliar do auxiliar do auxiliar do diretor Quem vaza é o cara da fotocópia Quem vaza é o cara que passou ali e ouviu e ficou sabendo Quem vaza é... Quem vaza não é quem mostra a cara na TV, velho Ele não vai fazer isso Ele não é idiota de fazer isso Ele tá na televisão todo dia André Henrique Belo Como você avalia a qualidade do trabalho do Ivan Andrade? Muito bom O Moré disse ontem que achava antiquado Reportagens à moda antiga e tal Eu não ouvi isso que o Moré disse Você ouviu isso? Eu ouvi Ele falou isso mesmo? Eu não gosto de falar por ouvir falar, entendeu? Mas eu ouvi Ele não falou diretamente sobre a pessoa Ivan Andrade Mas sim de como todas as TVs dos clubes brasileiros Costumam a reportar, a falar com o seu torcedor Ele falou que o trabalho do Ivan era horrível na Corinthians TV Pela proposta da Corinthians TV Não pelo profissional Ivan Andrade Ele usou a palavra horrível para o Ivan? Usou É, acho que foi Ele criticou o modelo Na verdade, hoje, de canais de YouTube O que tá mais próximo daqui Que eu entendo que o ideal é o do Flamengo O resto é muito ruim O do Corinthians é muito ruim há anos O Corinthians abandonou o YouTube Você criticar o estilo da Corinthians TV Falar que é antiquado, que pode melhorar Tudo bem Agora você criticar um colega Eu acho, cara Uma falta de profissionalismo absurda Se ele fez isso Mas o Ivan tava ácido ontem Ele tava um pouco ácido ontem Uma falta de profissionalismo absurda Na verdade, assim O trabalho do Ivan É, do Ivan São dois Ivan, né? Agora Mas o trabalho do Ivan Lá É assim Dentro do que a gente tinha Nos últimos anos Melhorou um pouco Ele conseguiu trazer uma coisa diferente Tava tentando fazer uma coisa diferente Só que é o seguinte, né? Já tem um tempo que ele já tá Na gelada Na fritado lá Não é Ele já sabia que ia sair Porque ontem ele falou Não foi explicado o motivo Mas já tava já Sendo fritado E esse é o nome do menino Do filho do conselheiro Que vem É Ele não tem Ele não tem como Esse rapaz assumir A gerência de comunicação Ele nem é da área Ele tem um canal de YouTube Não é esse o caso, não De repente Convido o Ivan Moré A vir aqui, tá? Porque como eu tô Criticando a crítica dele Então eu convido ele A vir aqui, tá? É porque eu não gosto De criticar colegas, tá? Então eu só tô Não estou criticando o Ivan Como pessoa Como profissional Estou falando Que eu acho errado Acho errado criticar colegas É Me mandou uma mensagem aqui Que tá nos acompanhando O Wagner Que é o Nenê A gente conheceu como Nenê Que é o rapaz Que tem sido citado Que assumiria o lugar Do Ivan Então ele mandou uma mensagem Aqui pra mim Olá Silvinho Bom dia Tudo bem? Tudo bem, Nenê Acompanhei parte da live De vocês E vi quando o Marco Belo Se referiu a mim O convite para ser repórter Do profissional Não me foi feito Não, não, peraí Eu não me referi a ele Você que falou dele Eu falei Daqui a pouco Colocam um filho de conselheiro Nem citei quem seria Porque normalmente O Corinthians está colocando Filho de conselheiro Em qualquer lugar Não falei de ninguém Mas tudo bem Mas se ele achou Que era dele Que eu estava falando Beleza Então vamos lá Então vou continuar Acompanhei partes O convite para ser repórter Do profissional Não me foi feito Não sei nada disso Muito menos para chefiar Algo na comunicação Isso nunca irá acontecer Aí ele fala Que eu tenho Um contato dele E tal E é isso O Wagner O Silvinho vai passar O meu contato para você Entre em contato comigo Vou gostar de falar contigo Tá bom Obrigado pela mensagem Sério mesmo Obrigado pela mensagem Você pode até entrar aqui Para conversar conosco Se você quiser Mas eu realmente Não estava citando você Até porque Como eu não conheço Eu não vou falar Uma coisa que eu não sei O que eu falei E você pode até voltar O YouTube aí O vídeo Para ver Eu falei Daqui a pouco Colocam um filho De conselheiro lá Pode ser qualquer um Tá Não falei o teu nome Até porque Como eu não Não conheço você Não sei Não entendo Não vou falar De uma coisa que eu não sei Mas mesmo assim Se você quiser O Silvinho vai passar O meu contato para você Pode entrar Em contato comigo Que não tem problema algum Tá bom A gente conversa Porque aqui A gente fala as coisas na cara Não vou falar um negócio de você Sem falar para você Tá Até porque eu sei que chega Se eu falo do Ney Eu sei que chega no Ney Se eu falo do Augusto Eu sei que chega no Augusto Então eu não vou ficar falando Coisa que eu não sei aqui E aí Não vou falar um negócio de você Porque eu não sei o que eu sei Eu sei o que eu sei Obrigado.